É isso aí, mano. Felipe Patelli versus Esteves 120. Eu não sei quanto ele está hoje, mas ele esteve 120. Hoje ele deve estar uns o quê? Uns 80%? Fala 300, fala 300. Cara, você é muito louco. Sim, e olha só aí, ó. Mais uma versão de deck diferente dentro do formato, né? O Patelli jogou de Monoblack Devotion. Ele é um Monoblack Control que usa a mecânica de devoção para fazer algumas traquinagens, algumas sinergias, que se chama. Mas ele está ligado a 5 e tomou um descarte. Aí dói, né? Sobrou nada, Martinez. 3 land. 3 land na mão. E o Esteves é o cara que usa a carta ruim, né? O que o Foguete diz? Agora ela é boa. Agora ela é boa? Tu leu ela, né? Tem dessa, né? Agora ela é boa. Eu li ela melhor, ela ficou boa. Pô, pois é, velho. Subiu o PW dele aqui. Ele deu aquele Signing Blood piorado, né? Você olha duas. Olha três, né? Põe uma na mão e o resto no Grave. Cara, o bom é isso, pô. É tipo, é um Drauzinho. Sabe? É que assim, o menos 2, não, o level 2 é um Drauzinho. Vai, eu vou concordar que é um Drauzinho. Não é dos melhores, mas é um Drauzinho. Agora o level 3, que é 7 manas... Mano... Não é muito bom, não, né? Cara, o de 7 manas é combo, né? Mas você faz um Mercador e, tipo, com esse ele tá ativo... Tu faz aquela carta do cara comprar metade do deck e perde metade da vida. Ah, não. Aí ele perde metade da vida e compra metade do deck. Na endstep ele perde o resto da metade, né? É. Mais conhecido como vida toda. Tá, entendi, mas não sei se eu gostei. Não, mano, não é pra gostar. É só combo ruim mesmo, pô. Ah, obrigado. 3 manas! Rapaz, ainda achou a play e o... Eita! Essa é brava não, sim. É, mais ou menos. Mais ou menos. Nada que um rato motoqueiro com um parrilho não resolve. Exato. Não deu o clock suficiente aí. Ai, ai, velho. Dois que o oponente compra uma carta e perde um de vida. Cara, é legal? É legal. Um deck que fica querendo combar, né, de draus, é bacana. É bom contra dois tipos de deck. O W Control e o... Fênix é muito bom. Ah, eu ia falar Fênix agora. É, Lotus talvez. É, o Steves só não vai combar na 3, né? Ele já é Steves melhor. Ah, eu ia se piadoca, né? Mais... Mais 3, menos 1. Vamos lá mais umas cartas. É, o Steves está assimilando bastante, né? Uhum. Vamos ver ali pra ir, se vai adiantar. Sim. Exila a carta da mão? É tipo um rato que entra e descarta a carta, só que entra e exila. Uhum. Exilou um terreno. Exilou um terreno. Cara, eu odeio quando eu dou um descarte opcional pro cara e ele descarta um terreno. Eu me sinto tão roubado. Não sente assim, não. Você acha que foi feito de bobo? É. Uhum. Cara, é muito ruim isso, velho. Essa história de, ah, descarta a carta aí. Ah, não. Descarta aí um land. Pô, land não, meu filho. Tem que ser descarta uma e exila uma que não é terreno. É, tem que ser. O oponente descarta uma carta que não seja um terreno. Uhum. Só que não dá, né? Não dá pra ter essa restrição. Não. O medic não permite. E aí, essa motoca que não acha nada pra reanimar a foguete? É. Tá descartando pouco o que eu tô achando, viu? Aham. Cara, o... Como diria Capiva, né? E essa motoca sem... Sem gasolina, né? O motoca sem parrilhão é... É o quê? É, é a famosa, né? Famosa. De Reifa? De Reifa. A gente tá passando o pescoço. Ó, 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 ó. O parrilhão foi mal. Chamou no parrilhão? Agora o monoblhão cai daquele bojuca. Aí! Uhum. Cadê o... Minha o bojuca. Minha o bojuca. Ai, ai, véi. Cadê a bojuca? Forno 4, tá passando. O pior é que descarte um terreno, é descartar um Rizuala. É. Nossa. Não, mas essa pelo menos é Zila, né? Agora... Eu gosto... Por isso que eu gosto do Croxa. É tipo... Mano, tu descarta aí. Se for uma carta ruim, você leva 3. Se for um End. Faz sentido. Eu gosto assim também. Uhum. Você tem o direito de escolher. Mas... Vê bem o que você vai escolher. Uhum. O papel falou que tava usando a mesma carta do Tolarian. Que é quase a mesma lista. Ó, é isso aí, pô. Copião. Mentira, mentira, gente. Mentira. A ideia é justamente essa. Inclusive... Fiquei sabendo que ontem alguém fez 4-0 no Palpe Royale, véi. Ah, não sabia não. O deck morreu, hein, mano? Não fiquei sabendo não, chinês. Não? Não. Uhum, véi. O deck morreu, hein, véi. Fez 4-0 ontem no Palpe Royale, véi. Sim, mano. Ah, alguém deve ter deixado, véi. É, deve ter usado o Rack. Porque o cara é mó ruim, pô. Tal de Martinez, viu, viu? Olha lá, Martinez. Eita. Exigiu. Ui. Esse irmão mais novo aí do Erobus. Exato. Tchau, parrilho. Tchau, tchau. Eu ia falar que não pode, mas pode já. Deve ser um dia 3, se aí não é possível. Da hora que nós estamos aqui, parece que já tá... O jogo aqui já era um 2-0. Já era ontem, né? A gente já tá aqui desde o Palpe Royale, pô. Não é não? Martinez, queria só te fazer uma observação, tá? Nós estamos aqui... Drau vai, Drau vem... Esteves tá 13. Pior, né? O Esteves vai brincando ali... Ó, aí ele fez o Rafines Informante. Que virou um... Como é que é? Como é que é o nome? O The Lord? O Duskylidion. O Duskylidion. Virou um Duskylidion. Comprou uma carta, perdeu um indivíduo e descartou a carta. O Marmon mandou. O deck tinha Springleaf. Pra ser ruim, tem que ter Springleaf. O Marmon... O deck era 4 vezes ruim. Se não for pra descer pro play, com 4 tambor, eu nem desço. Ai, véi. Salve, Thiago Gomes, hein? Meu Deus, véi. Fala, Thiagão. Como tá, mano? Quem raios joga com 4 tambor, mano? Tem que ser muito... Não vou falar nada. Ah, eu nem vou falar nada. O Bartheon nem merecia tudo. Ninguém mandou jogar de tambor. 4. Tô 4. Um 4 ainda. Vêi. Fala nada não. 9 de vida, Martinez. Isso aí, pô. Pinga, 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 pinga. E o Esteves... Pinga no mundo. Exato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de devoção o Patel já tem. Mano, na volta é letal, não é isso mesmo? O que é? 4. Ah, ele consegue virar ali, né? 6, 7. Na verdade, é letal porque ele pode subir o Warlock Class pro nível 2. Ele bate, dá 4 mais 4, né? Porque dobra. 8. Dá 8 mais 1 do Underworld Dreams, 9. 1, 1. É isso. Uhum. Bora lá, Esteves. Você vai jogar o seu último turno agora. Nossa. Não, ô Marmo. Não dá ideia pra Martinez, não. Mas o cara tá ruim pra gente montar daqui? Nossa, é o tambor piorado. Eita! Não, não. Ô Marmo, mas aí também não, né? É o tambor piorado. Não, se o canal do outro tambor ruim fosse... Azul? Não. Se o canal, a mágica de canal, né? O descarte, entendeu? Não fosse 5 humanas, eu acho. Pô, seria bom, né, velho? Bora, gente. O que tá acontecendo aqui? Quem tá pensando mais na morte da bezerra aí? Quem tá com o mal mais travado? Pior que eu tava olhando o tambor no outro dia, velho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. É. Acabou, né? Carroça? Uhum. Quantas manas tem? 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, mais uma 9, 9. É, não dá. Pra matar, não. Porque se matar, matar, não. Não, mas dá pra... Se comprar uma remova, dá pra bater. Se não, dá pra bater com a... Com a própria caverna. Aí eu bateria com tudo, velho. No mínimo, subir a caverna e chapuletar, tá ligado? No mínimo. A caverna é 4. Aí sobra uma 5. Não dá pra fazer as duas coisas. E aí? E aí? E aí? É e aí ou e aqui? É e aí, né? E aí e aí ou e aí aqui? Fez um 3, 3. Mas agora eu quero a próxima carta ruim pra eu ganhar um Royale. Primeira já foi, tambor. O ruim é que o Paio e o Neiro eu quase não consigo jogar, né? O Paio e o Neiro Royale. É. É. Eu gosto de jogar mais o Pauper, o seu Campeonato Pauper também. E aí? Não, se o Patelio tá pensando é porque tem play, né? Então, mano. Vai, 4 pretas. Mais uma ali sim, que é Mercador. Mercador não, eita. Vai. Não é o Devotion? É um Devotion, o Mercador cai bem, pô. Era GG, né? Aham. Se o Mercador também é só fazer o Mercador, tá? É. Não, não tinha play, não, Martins. Tem Menense. Então ele vai tomar 3. O Timarelo aí não morre nunca, né? Barra 8, né? Barra 8, esse é o cara mais parru. Nem faz sentido no Monoblack a devoção ter barra, ser a barra, ser a defesa, tá ligado? É, ser a bunda, não. O cara bunduda aí, pô, zero sentido. Depois que você falou no Monoblack Heróico, tô pensando se o W Heróico realmente não funciona. Ô, Marmo, o W Heróico no Pioneiro roda, pô. No Pioneiro, eu acho que não. É bom. Exilou uma ali do cemitério. Apagou uma. E empurrou o gato. Mas parece que tá cada vez pior. Não. Errou. Vai tomar 5, né? Mas vai perder a criatura. É, vai tomar 5, o Patel vai ganhar 2. Aí ele vai tomar um Nudral. A carroça, ela já não ativa mais, né? O Marmo mandou, porque pro pai ele ia querer jogar de Delver. Eu não sei se o... Como é que é o nome? É que eu não quero diferenciar não. É o... Osgonauta. Não sei se o Osgonauta tá usando Delver, mas podia ser. Não, anda já pousando, Marmo. Acabou, hein? Ih, acabou? É, uai. O Rafines aí se matou. É, uai. O Rafines se matou. Não, mas fez sentido. Ah, não. Ele tava 3? Foi, né? Ah, não tinha o que fazer, mano. Tava bem ruim, já. Já estava bem ruim. É, mano. Vamos ver aí agora se o Monoblack vai vir com os Bojú, com as Relíquias... Ah, não. É outro Monoblack. Pode ter isso pra responder lá, tá? Não, espera. Pode esperar. Foi de propósito lá. Eu até espero bastante. Tá. É... Cara, Monoblack é Monoblack, né? Uhum. E detalhe... Ah... Esse não foi o jogo que teve um tal de Mooligar 5? Uhum. Aí o cara fez... Mano, o Warlock Class e ganha o jogo? Uhum. Uhum. Captei a voz com mensagem, pô. Uhum. De novo, outro deck bacana, que é esse Monoblack do Patelio, que é aquele deck que no Mall ele é bem budget. No IRL nem tanto, porque o Nictus no IRL custa um... Ó... Eu não sou muito... Eu não sou muito de... De ser, assim... De maltratar, talvez. Não sei se é maltratar, mas de responder de forma grosseira pros... Pros telespectadores, Martinez. Mas eu sou... Mas algo me obriga. Então eu só vou falar assim. Oi. Ah... Oi, foguete, oi, né? Oi. Entendi. Né? É... Eu também, eu também, Aislan. Não. Ô, meu amor. Também te amo, aí. Ah... Declarações ao vivo, aí. Nossa, que melação. Não é, mano? E agora... Ontem foi o Capiva. É, só eu que não tenho ninguém. É, só o foguete que não tem ninguém, né? Nunca. Imaginei, foguete que não ia ter ninguém. Só o foguete que é encalhado aqui na live. Só que não, né? Só eu. Nunca precisou, né, foguete? Mano, durex! Mano, durex! Mano, durex! Sim! Ai, ai, ai... Ai, ai... Nossa, a gente é muito errado. Mano. Só atira o push, 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 gris e fang. Combo na 3, né? Bom, não jogou com o... Não! Eita! Não, é porque depende do oponente, né? Chama. Porque depende do oponente, o combo pega na 3 e se for o cara não pega, é assim que funciona, gente. Ah, ele precisa, na verdade, o Patelli aqui, eu precinto, porque ele não precisa nem de ter remoção, Martinez. Ó, o Matheus perguntou, Martinez, teu pai é padeiro? Eita, como assim, mano? Não, não é. Vai, vai! Eu vou dar a brecha, vai lá. Não, não é. Não é, Matheus, não é. Ai, velho, esse povo é bom demais, mano. Três manas. Goblin. Eita, né? Não, dá uma ajudinha? Dá, uai, tira duas da mão. Sempre bom. Você tira todo o grave dele, né? Não que tenha muita coisa no grave. Ah, perdeu mais um Fatal Punch, perdeu um terreno. Uhum. E aí? E aí, você cria? É. Matheus? Matheus? Ô, louco, queria emprego aí, ó. Matheus só falou que queria emprego, Martinez. Pô, é, pô. Pô, Matheus. Bota fé, bota fé. Tinha que ser, né, Matheus? Cantada aqui não ia ser, né? A cara do Martinez aqui. E esse Monoblack Devotion, que não tem devoção. Uhum. Como é que funciona? Monoblack Devotionless? Devotionless? Eita, boa. Ah, ah. Parece que o Patel tava sentindo um Grizzly Savage na endstep. Uhum. Seguido de um combi na volta? Não. Não? Não. Meu Deus, Esteves. Por enquanto, não. Esteves, só queria dizer que você precisa ter mais carinho com o seu deck aí, hein? Você combina com o deck antes, né, Matheus? É, pô. Você tem que falar pro deck. Deck, ó. É assim que você tem que jogar. A gente tem que jogar os parrilhão pro Grave e tal. É por isso que já tem uma galera chorando, tá, gente? É verdade. Já tem uma galera chorando pro Grazy Fang. Mas eu tô de boa por causa disso, velho. Tá vendo como falha? O dia que roda, roda. Mas o dia que falha também, pelo amor de Santo Cristo. Eita, e esse rato que vai fazer sabe o que na mesa? Hum, mas tá com a sua moto sem gasolina. Uhum. Três manas, quatro, três, conta a história. Foguete, conhece essa carta? Mó ruim, pô. Tira lá do deck, Esteves. O Nyx tá ali pra enganar os adversários, exatamente, mano. Os dois decks estão tipo decks sem rodar, tá ligado? O parrilhão não tá parrilhando. E o Monoblack do Patel não tá devociando. Devociando aí, né? Zero devoções. Oi, oi, véi. Cada uma, foguete. Cinco manas, mercador e falou, vai lá. Nossa, esse... Mercador tá carregando esse saco aí, tá cansado. Esse é o mercador de trocados, né? O Seresnake, olha só. O Seresnake daqui de Brasília, a Martinez, o Mito. Não, não, né, Seresnake. Assim as pessoas vão acreditar, pô. Matou a própria criatura. Você pensou? Ele mata a própria criatura e mila o parrilho. Não fez certo, né? Já pensou? É o que eu falei, né? O Grizzly Thing, ele é uma criatura 3, Mano, 4, 3. Porrada, né? Um 3, Mano, 4, 3 não é ruim. É bom? Não, não é ruim, né? Aí é aquilo, né? Quem não é ruim, não é bom. Mas agora, se o Felipe fizer o irmão do Aerobus lá, pra poder ter o exílio na hora que ele quiser, em dia, é importante também, viu? Sim. Porque aí fica lá, o mercadorzinho. Outro mercador. Eita. Turbomercador? Pode? Tá. Hum. É, é Turbomercador, né? Bateu dois. O Esteves, né, aparentemente não tem nada na mão. Hum-hum. Não, ele tem, Figuete. Uma. Ah, tá assim. Pode ser um terreno? Pode, mas é uma, né? Hum-hum. O que preocupa do Greasefegg é que com um formato cheio de hate grave e ainda sem o deck, com ele roda. Não! Oxe, Marmo. O deck roda não, velho. O deck ele é bem, bem circunstancial, assim. Na minha opinião, né? Não, né? Deu um bloco? Pra quê? Esse monte de vida aí. Eita. Não era melhor estar atacando? Dá pra tomar quatro aí, não? Acho que dava, hein? Vamos amando. Pra ativar o Fatal Punch, talvez? Hum-hum. É, não é como se ele rodasse de uma forma tão boa, né? Liza, assim, né? É. Beleza. Tá aí, né? É um trabalho. O Grease tá lá, mano. Hum-hum. Eita. Já começou aqueles jogos do Royale, que é o famoso jogo... Eita. Eita, que soninho, né? Hum-hum. Calda 3. Rapaz! É, o barcão, né, mano? É. É um CREO 3. 0-1-3-0. Eu nem sabia que era possível. É possível, sim. Agora é possível. Fizeram 3-0, Tivini? Quem fizeram? Você. Inclusive, galera, tem que ficar de olho. Uma coisa que a gente tem que passar pro Leon é que a pessoa não pode marcar 3-0. Quando marca, tipo, duas vezes já, o terceiro não pode repetir os outros dois. Isso é possível. Exato. Porque, às vezes, a gente não vê, né? Se não avisa, a gente não vê. E gera a rodada 3-0. Exatamente. Só queria falar que a Wizards devia representar em tombos pro Pioneer. Pô, Murilo! Já não basta o deck, do jeito que o deck tá rodando, não, pô. Não, Murilo olhou e falou, não, não, tá ruim. Eita, e esse... Meu Deus! Ô, galera, comprem Sátira e Finder agora. Que ele acabou de levar um Noxious Gasp, Foguete. É, louco. Pra poder bater dois. Meu Deus, velho! Vai valorizar, hein? Eu queria dizer, velho. Depois desse Noxious Gasp no Sátira e Finder. Meu Deus. Um Mercador. Incríveis dois. Tá cutucando. Mondo Black fazendo aqui mais paz, né? Que é Mondo Blackiar. Sim. Tem uma Fluid. É, vai voltar. Uma toca aqui. Tripula? Que tripula? Tripula o barco, hein? Toma no bloco. Mas aí, você tripularia o barco ou não? Tripulou. Criar o 3. Que isso, hein? Rapaz! Removal ou não, né? Se fosse removal... Seria... Agora, né? No barco, claro, pô. Né não? Acho que eu teria feito a removal no... No motoqueiro. Porque o barco estava parado ali. É, eu também. Relaxa. Daqui a pouco, casta o parrilho no braço. Também. 3, 4, 5, 6. É. Faltam 2. 1, 1. Faltam 2. Iiii! Por que eu parei que a gente não estava falando a carta? É, agora vai nenhum. Mano, o Molo Black está bem ruim, né? O Patelli não conseguiu dar nenhum drawzinho e tal. E, assim, no late game, quanto mais estendido é o jogo, pior fica para o Patelli, né? Uhum. Porque o top deck do Stavis é muito melhor. Apesar de que o Stavis já está a 6 de milhão. Exato. E o rato já vai ficar meio travado aí, né? Uhum. Uhum. E aí? Opa! Carruagenzinha. Não erra bem. O Patelli agora, se iniciar o combate, o... Aí, ó. Já volta o... O barcão, né? Caramba! Volta o barco, o barco... Ué, não entendi. Por isso que eu teria matado o rato. Ué, não entendi. 3 de... Ah, é, pode ser, né? Quando ele ataca, faz de novo, não é? Faz de novo, né? O Patelli tem 0 na mão, é garantido, né? É assim que funciona? Bateu 6. Eita! Levou o marcador. E o jogo tá virando. Hum... Será? Será que a barquesice vai ganhar esse jogo, Foguete? Olha... Tudo está dizendo que sim, né? Eita, mãe! Esteve, levou. Levou, hein? É, o jogo virou, né? O Mono Black ficou meio benzigado, né, cara? Não conseguiu impor um bloquizinho ali. Aquela troca que ele fez ali, aquele bloco que ele fez ali, foi bem ruim, né, mano? Uhum... Estava me perdendo um marcador naquela hora lá. Sim. Eu não achei muito legal, não. Beleza, porra. Tinha que ter matado o rato, cara. O rato volta o barco, volta as coisas do cemitério, né? Você não pode deixar o rato vindo. É, e o rato, ele dá mais top deck, né, pro Stavis. Se o Stavis top deck é um Grills Savage, um Stitch Supplier, a chance dele é achar um outro veículo é muito alto. Fala, Anderson Capello! Boa, boa, Anderson. Aí, ó, Supplier, Gris e Fang na 2, né, com Can't Stay Away, na 3, o Stavis vai descartar o parrilho e vai com o Bapo. Uhum... Não, o pior é que agora que eu vi, né, mano, esse jogo, o... O Stavis consegue fazer um parrilho na... na 2, aí, né, velho? É God Hand? É God Hand? Mas é parrilho na 2? Uhum... Na 2? É, pô, tu faz o Supplier na 1, na 2, tu faz o Can't Stay Away, no Gris e Fang e reanima o parrilho. Como assim? É... É tipo, quase impossível, é quase impossível, mas enfim... Tem umas cartas que o preço em papel e o preço do mal não fazem sentido? Tem muitas! Tem muitas! Eu diria que quase tudo! Uhum... Tem uma diferença... importantíssima, assim... Uhum... Exatamente! Ai, 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 ai... Eu até falei, né, até a gente comentou no round 2, por exemplo, o Nictus... Uhum... Ah, tá... nessa daí, pô! Com a Hillion já no cemitério... Uhum... Oi! Eita, e aí, mano? Motoqueiro? Motoqueiro fantasma? Não! Errou! E aí? Tem que matar... Deixa eu ir pra fase de buscar, né? Depende da hora, hein? Tomar cuidado com isso aí, hein? Mas se o Patelli tiver só o Fatal Punch é GG, né? Uhum... Cara, se ele fizer... Então, se for Fatal... O Fatal Punch tá ativo? Tá ativo não, né? O Fatal Punch não tá ativo não, né? Não, já não... Não, já não... Mano, o real é que... Ou é um safety engine, entendeu? Tá pensando? E aí? Vai adiantar ou não vai adiantar? Bora! Aí ficou difícil, né? Bora! Bora, Patelli! Tira o pé da minha janta! Bora, Patelli! Eita! Quem empurrará os empurradores? Opa! 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 Tá boa! Esses nox são os Gaspinho! Acho que o Patelli ficou pensando muito na play aí, né? Ih, levar 4, tando a 21 de vida é de boa, né, velho? Uhum... Beleza! Tem que matar o motoqueiro de novo! Uhum... Opa! Atrasadas! GG, né? O motoqueiro traz o barrilhão de volta! Uhum... E aí, já entra! Uhum... Essa leiline veio mega atrasada! Inclusive, eu achei legal uma lista que eu cheguei a ver, Foguete, que usou essa leiline de Mendeck, velho! De Mendeck? Ah, mas eu acho que no Monoblack, eu acho que ela não tem lugar, mano! Uhum... No Monoblack, o devout, ela é bom, porque quando tu começa com ela na mesa, tu já tá um passo à frente pro Nick, entendeu? Uhum... Lembrando que o deck Monogreen, ele foi banido por causa disso, porque a leiline verde já te deixava um passo à frente. Se tu abrisse de leiline verde, mana-luna-war, ué, seu turno 2 era muito explosivo. É, e o Steves leva a match, mano!